Oi, Eduardo, é mais tarde, a gente pode passar... Oi, primas! Cheguei! Bom dia! Oi, querida, tudo bom? Vai lá conversar com as meninas? Tá bom, tia, eu vou lá. Oi, Mari, oi, querida. Tudo bem? O que vocês estão vendo? O que vocês estão falando? A gente estava vendo porque a gente veio na casa da nossa amiga mais tarde. É o quê? Vocês vão sair com a amiga de vocês? Não, vocês têm que se divertir comigo. Mas vocês já vêm aqui todos os dias, Mari. A gente já não aguenta... Quer dizer, a gente já brinca muito com vocês, sabe? A gente quer sair com as nossas amigas. Não, nada disso. Eu estou aqui, então vocês têm que brincar comigo. Não é mesmo, tia? Oi, querida. Elas têm que brincar comigo, não é? Mas a gente também tem nossas amigas. Olha aqui, não interessa, tá bom? Eu quero que vocês brinquem comigo. Mas a gente já brinca com você todo santo dia. Ué, não importa, não tem essa. Vocês têm que brincar comigo. Vamos, vamos? Não. Vamos logo, você chata. Você chata é você, Ash. Tia! Brincadeira, brincadeira. Tá, vamos lá brincar. Vai, vamos lá no quarto e brincar. Ótimo, vamos. Não tá fácil, hein, Eduarda? Vamos lá. Ó, Mari, você brinca aí dentro, tá? Porque é seguro e você tem seus brinquedinhos. Não, mas eu quero pegar suas maquiagens. Se eu passo, vai ser bem legal. Não, né? Você vai estragar minha maquiagem. Deixa, 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 deixa. Não. Eu não vou deixar você brincar com as minhas maquiagens. Não, deixa, maquiagem, não pode. Deixa, por favor. Não. Deixa, por favor. Você vai deixar? Não. Ótimo, eu vou pegar do mesmo jeito. O quê? Mari, volta aqui. É tudo meu, é tudo meu. Mãe, você tá vendo isso? O quê, minha filha? Ela tá se divertindo, você não tá vendo? Ela pegou nossas maquiagens, mãe. Você tá vendo isso? Mas eu tô brincando com ela, tia. Ô, tia, mas eu tô brincando com ela. Mãe, manda para agora. Mãe. Ô, tia, mas é só brincadeira. Eu sei, minha filha. A gente não vai deixar você usar nossas maquiagens, porque você vai estragar tudo. Ei, Luísa, para com isso. Ela é uma criança? Vocês eram assim também? Oxe, coisa feia. Não era, não. Ela é mimada, gente. Não era. Luísa. É mesmo, você? Eu não acredito. Ela tá me chamando de mimada. O que é mimada, tia? Mimada é gente chata. Tia, ela tá me chamando de chata. O que é tudo? Não, não. Tia, ela tá me chamando de chata. Não, não tão, não, minha querida. Mimada não é isso, não, tá? É isso, não. Para com isso. O que é tudo? Luísa, Eduarda, as duas. Para. É a Luísa que eu tô falando quando tem essa voz. Isso é verdade. Vamos sentar, Eduarda. Eu já tranquei a porta lá do quarto. A Mari, ela era legalzinha quando ela era menor. Só que ela foi crescendo e você tá ficando linda. Menor, mas que isso, menina? Quando ela era bebê. Bebê não faz nada. Só fica... Quando ela era mais nova, ela era legalzinha. Agora ela tá muito mimada. Mimada, tipo, no nível absurdo. Ela quer tudo na hora dela. O que vocês tão falando aí, hein? Gente, tá falando da nossa amiga. Da sua amiga ou de mim? Da nossa amiga. Vai. E vocês não vão sair, não, né? Vai. Se vocês saírem, eu vou correr atrás de vocês e puxar o cabelo de vocês. Corre que eu puxo o seu. Seu cabelo é fraco mesmo. O seu é uma rabiolinha. Rabiolinha, menina? Menina, o meu cabelo é solto. Rabiola, rabiola. Que rabiola? Meu cabelo tá solto, a burra. Rabiola, quer dizer que é fino e muito fino e fraquinho. Ai, rabiola é muito bom. É o que os meninos dizem do cabelo das meninas. Ai, Mari, a gente vai sair, tá? E você vai ficar em casa. Não, eu vou junto com vocês. Ah, não, Mari, fica em casa. A gente tava afim de sair só eu e a Eduarda. Mas eu nunca venho aqui. E quando eu venho, vocês querem sair? Você vem todos os dias. Ô, Eduarda. Ei, vocês duas aí. Ó. Oi. Por favor, meninas, me saiam não, tá? E se saírem, leva ela. Porque ela quer ir com vocês. Ah, não, mãe. Ah, não, mãe. Ela é mimada, mãe. Meu Deus, para com isso. Mãe, você não quer falar a verdade porque você... Para com isso. As duas. Meninas, vocês vão levar ela e pronto, final. Não tem essa, não. Oxi, parem com isso, palhaçada. Ah, não, mãe. As duas é pra levar? Sim. Tá, vem logo. Vem, Mari, vamos. E não reclamem, hein? Tá bom. E vai, eu vou, eu vou. Tchau, tchau, tia. Obrigada. Vem, Eduarda. Tchau, minha querida, vai lá. Ó, Mari, é pra se comportar, por favor, tá? A gente vai na sorveteria e não é pra fazer bagunça. Você sabe, né? Sim, eu vou poder pegar açaí, sorvete, vai ser o quê? Você pode pegar dois sorvetes no máximo. Dois só? É, já é o suficiente o nosso tamanho. Você não deve nem ter estômago direito. Oxi, eu já tô bem grandinha. Eu posso três ou quatro. Não, dois tá ótimo. Você não vai conseguir comer os dois. Dois, dois tá ótimo no máximo. Vem aqui na sorveteria, Mari. Vai indo na frente, porque você é pequenininha, pra vocês perderem dois palitos. Ei, baby, ei, baby, ei, 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 ei. Eu quero três. Mari, a gente já combinou dois e ponto final. Tá bom, tá bom, tudo bem, vai ser dois. Ih, maravilha. Vai ser do quê? Eu quero de... Enquanto ela pega dois, eu pego sete. Oxi. Ela tá zoando, ela não vai pegar sete. Vai, pega um. Isso, pronto. Vamos assentar. Nossa, ele é grande, né? Por você pedir pra eu pegar dois. É o tamanho. Isso, ele é grande. O tamanho dela em si, né? Ela é pequenininha. Tá bom, ele é bom, ele é bom. Ai, eu não gostei desse, não. Eu vou jogar no lixo, tá? Eu vou pegar outro. Ô, Mari, você vai jogar no li... Mari, volta aqui. Você vai jogar no... Eu não acredito nisso. Como que é esse verde aqui? Ele é de menta. É o último. Não, não é o último, não. Primeiro... O primeiro eu joguei, então não conta. Conta sim, que você já pegou. Você me deu uma mordida, acabou. Chega. Não. Vamos, vamos, vamos voltar pra mim. Ai, eu nem gostei desse também. Ele é ardido. Viu? Ninguém mandou. A gente falou que era de menta. Parece pasta de dente. Por que você não disse que era pasta de dente, hein? Eu falei que era de menta. Mas menta não é pasta de dente? Mas menta não ia ter gosto do quê? Tem gosto de menta. Não quero. Vou jogar fora. Não, você não vai... Ô, Mari. Você vai ficar de cachorro chegando em casa. Não, sai daí. Ai, não quero também. Deixa eu jogar fora. Para de pegar as coisas, Mari. Isso daqui vai ficar uma fortuna. Ah, esse daqui é do quê? De chocolate? É, ótimo. Não sei se eu gostei. Vou jogar fora. Acabou. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Ué, mas não tem mais nada pra mim. Eduardo, você tá vendo isso? Eu tô. Nossa, chega. Não pode. Deixa eu pegar milkshake, então. Não. Não vai pegar coisa nenhuma. Não. Sai daí também. Você já pegou um monte. Vambora, vambora, vambora. Vou ter que pagar esse tanto de sorvete. Milkshake é bom. Milkshake é bom. Meu Deus. Já vou pegar esse aqui pra gente ir embora logo. Ai, pronto. Já paguei. Vambora logo. Antes que a gente tenha que pagar mais 500 reais no salão. Vai, 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 vai. Isso daqui é bom. Era pra vocês terem me dado antes isso daqui. A gente falou pra você escolher dois. Só que você quis pegar e tacar tudo no lixo. Ah, eu não posso fazer nada. Você pagou, pelo menos? Paguei, né? Hum, que bom, né? Vamos embora. Vamos. Epa, epa. Calma. Eu esqueci. O que, Mari? Aquilo ali é um parquinho, né, Luísa? Tem balão. Tem várias coisas. É, né? O que você tá vendo? Então eu vou brincar, me divertir lá, tá bom? Ah, não, Mari. A gente já vai pra casa. Eu tô cansada. Não? Pô, gente. Mas, ué, eu não quero ficar em casa. Lá quando chega em casa, vocês vão ficar só no celular. E aí acabou. Então vamos ficar cinco minutinhos aqui. Não, cinco minutos não. Dez. Cinco minutos. Uma hora. Cinco minutos e não se fala mais nisso. Vamos. Ai, ai. Cinco minutos. Três minutos pra aproveitar. Tá. Meu Deus do céu. Toma cuidado, viu, Mari? Que coisa boa. Eu adoro. Eduardo, esse sorvete não vai derreter, não, na sua mão? Uhul. Derreteu já. Seu carcasca. Ah, meu Deus. Ô, Mari. Ah, não. A Mari tá indo de boa. Eu vou rir. Não, a Mari tá indo bem baixinho. Tá de boa até então. Ó, toma cuidado, viu? Não é pra se machucar. Seu depois nossa mãe vai xingar a gente. Tá bom. Uhul. Eu adoro adrenalina. Cuidado, Mari. Eu vou rir muito rápido. Meu Deus. Você viu esse imortal que eu dei? Não, nem vi. Meu Deus. Oxe, cadê a menina? Ô, Mari. Cadê a Mari? Ô, menina, toma cuidado. Eu adoro isso. Ih, você tá pulando de lado pro outro, menina. A gente tá ficando louca. Mari, você tá muito imperativa pro meu gosto. Vambora, vambora. Mari. Ai, vocês acabaram com a minha graça. Com a sua graça não. Olha isso aqui. A gente tá falando pra você. Só que você quer ficar pulando de um lado pro outro. Em casa, já basta você mexer na nossa maquiagem o dia todo. Ai, tá bom. Vambora. Hum, esse microchego já tá acabando. Vamos logo embora, vai. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, minha cabeça já tá explodindo. Mari, você é muito mimada. A gente combina uma coisa com você. Você quer ficar lendo o tempo? Não, eu sou muito legal. Isso sim. Não tem essa de mimada. Não sei nem o que é isso. Ai, minha mãe é uma pessoa que quer tudo na hora dela. Do jeito dela. Não sei muito bem explicar. É, vocês também são assim, não são? Não. Porque a gente impõe limite pra você porque você é uma criança. Só que você... Não sei muito bem explicar. Você fica fazendo bagunça. A gente fala assim, ah, não mexe nas maquiagens. Você vai lá e mexe. Mesmo sabendo que você só vai destruir. Tia, as meninas não deixaram eu não pegar nenhum sorvete. E quando eu peguei esse milkshake, eu peguei esse milkshake da Luísa. Não é nem meu porque elas não compraram pra mim. O quê? Como assim não? Eu não acredito nisso. A gente comprou um monte de sorvete pra você porque você pegava e jogava fora? Mari, isso é verdade. Mãe, que mentira, mãe. Deixa eu falar. Ah, ela fez a maior bagunça naquele sorveteria e pegou todos os sorvetes. Eu não fiz isso, não. Sim, você pegou um sorvete cada. Ó, mãe, ela tá fazendo isso daí de drama mesmo. Isso daí é frescura dela. Ai, meu Deus. Parem com isso as duas, tá? Olha, tia, só porque eu não tenho a idade delas, aí elas me excluem, me humilham, não compram nada pra mim. O quê? Nossa. Não, você tá fingindo isso daí, Mari. A gente sempre tratou você bem um amor de pessoa. Só que você é mimada, você não aceita regra, você quer tudo do seu jeito. Só que a gente tenta combinar alguma coisinha com você, mas nunca dá. Olha, meninas, isso que vocês fazem é feio, tá? Eu tô acreditando na Mari porque realmente vocês ficam, né, muito brava com ela, entendeu? Sendo que ela é só uma criancinha. Ela fez a maior bagunça, mãe. Maior bagunça? Meninas, para com isso. Vocês eram assim, hein? Parecem gratas. Tá vendo como as suas filhas me tratam? Eu adoro elas, mas é uma injustiça que elas fazem comigo. Eu acho que ela não gosta da gente, Luísa, porque ela inventa demais. Tá vendo, meninas? Que coisa feia. Ué, eu não tô entendendo nada. Isso daí é tudo um exagero. Ai, ô Eduarda, vamos lá pra cima, vai. As duas estão de castigo, hein? O quê? Eduarda, vem pra cá. Ai, ai. Você tá vendo uma coisa dessas? Ela distorce todas as imagens pra sair como vítima. Pois é, nossa. Não tô entendendo uma coisa dessa situação dessa garota. Também não. Ela é estranha. Mas olha, amanhã quando ela vir, a gente vai dar uma desculpa pra sair. Só que não vai adiantar, né? Ah, não. Mas a gente vai dar um jeito. A gente sai antes dela chegar. Se a gente ouvir nossa mãe falar no telefone alguma coisinha, a gente já passa. Tá bom? Ótimo, perfeito. Ai, porque eu se ficar amanhã em casa, acho que eu fico louca. Eu vou dormir. Ó, tô indo pro meu quarto. Tá bom. Se eu ficar amanhã em casa, eu fico louca. A menina, ela era legalzinha. Só que o problema dela é que ela inventa muito. Meu plano deu muito certo. Ai, ai. Ainda bem que minha tia tá junto comigo. Essas meninas não querem ser chatas comigo? Pois pronto. Vou ficar inventando muita coisa pra elas se ferrarem. Oi, tudo bom? Tô em casa sim. Sim, sim. A Mari vai vir, mãe. A gente tá saindo, tá? É, tchau. Já vai. Ela pode vir aqui sim, a Mari. Com certeza. Então ela tá vindo. Vamos embora, vamos embora, Clara. Ah, peraí, 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 peraí. Ô, mãe, a gente tá indo na praia, tá? Na praia? Uhum. Tá bom, meninas. Tchau. Oi. Tchau. Tchau. Oxi. Vamos rápido, vamos rápido, que ela segue a gente. Poxa, outra indo pelo outro lado. Eu não entendi você, menina. Indo pelo morro. O que que tem? O morro tá escrito pra não andar? É porque geralmente as pessoas não andam pelo morro, mas tá bom, né? Não, mas eu não sei todo mundo. Ai, uma delícia essa praia, né? É, não vou entrar não. Mas por quê? Você não trouxe roupa? Você nem trouxe também, menina? Nem eu. Eu trouxe só a minha alma mesmo, eu. Trouxe eu, meu corpo. Ai, mas eu lavo meus pés. Tá certa. Ô, tia, já que minhas primas não estão aqui, infelizmente, a gente pode brincar, né? Claro, minha querida, pode ser. Onde estão suas maquiagens, tia? Ah, deve estar lá no meu quarto. Eu vou pegar e vou pintar as paredes, tá? Não, não. Se você quiser, você brinca e passa no rosto, tá? Não é pra passar nas paredes, não. Não, vou passar nas paredes. Ei, espera aí. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer, Jesus? Tia, olha aqui as suas roupinhas. Ô, minha querida, para com isso. Não. Sabe onde que eu vou jogar essas roupas? Na piscina, tia. Ô, ô, Mari. Para com isso. Ei, volta aqui. Você quer ver suas roupas destruídas, tia? E toda molhadinha? Quer? Não, para com isso. Mari. É, tia. Infelizmente, você não vai conseguir me pegar. Porque eu pulo muito rápido. Meu Deus. Sai daí, Mari. Ô, tia. Eu só estava dando banho nas suas roupas. Para com isso. Para de ser chata. Oxi. Já que minhas primas não estão aqui. Ué, eu vou brincar com você, tia. Não, para com isso, Mari. Fica sentada no sofazinho. Fica. Não, não. Eu não quero. Eu não quero. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Já que as meninas não estão em casa, vamos fazer cookies, né, tia? Ó, eu vou deixar sua bolsa na piscina. Pronto. Ei, espera aí. Ai, meu Deus do céu. Essa criança, viu? Ô, Eduarda. Já vamos para casa? A gente aproveitou muito hoje. A gente refrescou. Nossa, eu amei ficar o dia todo na praia. Eu também. Por mim, eu não ia embora nunca. Mas a gente tem que ir, né? Nossa, será que a mãe aproveitou bem com a Mari? Acho que a Mari não deve ter dado tantos trabalhos para ela, sabe? É, ela é sossegada com a mãe, né? É, com a mãe ela deve ser sossegada mesmo. Porque com a gente, a menina pareceu um capetinha. Que misericórdia. Nossa, ela está linda. É, a mãe deve estar inteira. Oxi. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Que... Mari, senta agora, Mari. Mari, a quieta. Senta. A quieta. O que foi? O que é isso daqui? O que é que você fez nessa casa? Essa casa está destruída. Eu não aguentei mais ficar chamando ela. Mari, ó. Sua mãe já está chegando. É melhor você ir para casa. Tá bom. Meu Deus do céu. Mãe, a nossa casa está destruída. Mari? Tchau. Mari? Oi, o que você quer? O que você quer? A minha mãe tem que chegar... Ai, ela chegou. Tchau, meninas. Foi muito bom, viu, tia? Amanhã eu volto. Só se a mamãe manda mensagem. Meu Deus, eu não quero mais essa criança aqui. O que aconteceu aqui? Viu? Você viu agora que a gente passa com essa menina todo dia? E você falando que não, que ela era um amor. Meu Deus, ela chorou tanto. Gritou tanto. Que isso me irritou. É, né? Para você ver. A gente passou com ela direto. Mãe, deixa eu falar. Quando a gente falou que ela tinha pegado um monte de... Vete, você não acredita, né? Agora você acredita. Desculpa, meninas, por não ter acreditado em vocês. Ai, eu tô tão cansada que eu não consigo nem levantar para fazer as coisas agora. É, mas você vai ajudar a gente. Eu gritei tanto. O que é isso daqui? Meu Deus do céu. Nossa, que fumata daqui. Ai, meu Deus. É minha cozinha. Meu Deus. Meu Deus, é minha cozinha. Eu não acredito nisso. Mãe, acho que a gente não deu sorte. Não mesmo. Não, vem pra cá, mãe. Meu Deus do céu. Nossa. Ai. Tá tudo muito péssimo. Nossa, a fumaça aqui tá horrível. Não dá pra enxergar nada aqui nessa... Não dá. Nossa. Vamos arrumar tudo. Vamos arrumar tudo. Deixa eu abrir essa porta pra sair a fumaça. Isso. Ô, mãe. Hum, oi, meninas. Agora sim, tá tudo organizado. E, ó, inventa alguma desculpa amanhã pra Mari não vir, pelo amor de Deus. Tá bom, eu vou inventar qualquer coisinha. Ai, é bom ela ficar um pouquinho com a mãe dela. Sabe uma coisa que eu parei pra pensar? Hum. Que eu acho que quando ela crescer, ela vai ser um amor de pessoa. Mas agora, enquanto ela ainda tá crescendo, é melhor a gente evitar ela com o máximo que a gente puder. Com certeza. Meu Deus do céu. Porque ela fica muito insuportávelzinha, sabe? Porque quando eu fiquei com ela, eu lembrei de vocês. Vocês eram assim. Porque a gente era assim, mimada insuportável? Não exatamente. É claro, meninas. Mas vocês também eram bem, né? Ai, ai, donadas. Meu Deus do céu. Ai, ai, mas não que nem nela. Ela é num nível absurdo. Eu não sei nem quem ela puxou. Porque a mãe dela e o pai dela não eram assim na infância. Sei que pensa, a vovó contava cada coisa da mãe dela. Ela só faltava quebrar as janelas, mãe. Sério? Com todo respeito a sua irmã. E ela era também atentada. Que nem a nossa filha. Ai, meninas. Pelo visto, eu acho que eu não fui atentada, né? Você foi, eu acho. Será? Ih, a vovó falou que você já... Minhas cabeças de futuro. Ah, tá bom. Do passado, né? Quer dizer, do passado. Pelo que a vovó falou, você também era bem arteirinha. Você já estacou dentro de um balde. A gente esquece esses lados, tá, meninas? A gente tá falando da prima de vocês. Acho que a gente vai esquecer, né? E nem vai esquecer. Relaxem, relaxem, tá? Mas olha aqui, meninas. Quando a minha irmã mandar alguma coisa, tipo... Ai, a Mari quer ir aí. Eu vou inventar qualquer coisa. Não, inventa pra que a gente já saiu. Que a gente vai, sei lá... Sim, ou que a gente tá viajando. Que a gente vai ir num foguete. É, qualquer coisa eu vou inventar. Porque, meu Deus, desculpa, mas... O meu pai amado, minha sobrinha, é doida. Depois de hoje, eu acho muito louca. Ai, ai. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixe seu like, se inscreve no canal. Deixa o sininho de notificação e não perda nem o vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinha. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.